Nossa primeira reportagem é sobre a parada, né? A parada do orgulho LGBT reuniu 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista em São Paulo. Isso segundo os organizadores. Ao todo foram 7 horas de apresentações. Foi festa na Avenida Paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até o início da noite de ontem, 15 pessoas foram presas por roubo e 12 celulares foram recuperados pela polícia. Vão tomar posse hoje no Palácio do Planalto o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, e o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. No Congresso, mais uma semana de muita discussão sobre a reforma da Previdência.